Uma coisa que me pergunto direto, liberação hemifacial, Rodrigo, faz ou não? Cara, se tu não anotar que o teu aluno tem, tá tudo travado, o ombro tá doendo, o cara precisa fazer um levantamento de peso, o cara precisa fazer um supino melhor, não custa tu comprar um rolo e fazer uma liberação em dia de superior. Por exemplo, liberar na parte aqui de trás do braço, ó. Bem na porção aqui da grande dorsal, chegando no ombro, ó. Você quer uma boa liberação em dia de superior. Ó, tem barra, tem supino, tem, sei lá, tem algum exercício que vai trabalhar bastante a questão do ombro e tu percebeu que o ombro do teu aluno tá travado. Então é um bom pré-mobilidade. Antes de aplicar a mobilidade, tu vem aqui, pede pra não deitar. Pode ser na parte da escápula também, então tu desce, tu sobe o braço, ó, e faz o rolo bem. Eu tô só o lado direito aqui, ó. Ó, tô tentando soltar as escápulas aqui pra mim fazer um trabalhinho de supino. Faz um lado. Eu tenho um problema muito sério no ombro, no lado esquerdo, por causa que eu fui competidor de levantamento de peso. Eu nunca mais fui o mesmo, tá? Então eu noto uma diferença gritante quando eu faço a liberação aqui com a esquerda, bem na escápula, versus aqui. Aqui eu não sinto absolutamente nada. Aqui parece que tem um tijolo no meio das minhas escápulas. Então logo eu noto que eu tenho uma diferença. Porque, enfim, eu já me machuquei algumas vezes, perdi a barra pra trás, deu fratura no glenoideu, que é um ossinho aqui, mas pouca coisa. Que não vale a pena fazer cirurgia, não vou viver disso, enfim. Mas eu sinto, por isso que você não vê eu fazendo muito mais snatch. O snatch chega nos 50 quilos, eu penso que vai cair o saiu um do lugar. É um pouco de incompetência minha, eu deveria estar trabalhando mais cirurgia, trabalhando mais em caixa escapular. É minha meta pra 2021, é fazer mais, um negócio mais acompanhado, tá?